Eu não quero falar com nenhuma de vocês porque eu olho pra cara de vocês e tenho vontade de lixar. Quem é lixo? É cavalo, bro. Não, querido. Meu apelido no pião boiadeiro, querido, era iguê-pocotá. Ah, tá, mãe. Tá bom. Vai querer agora meter essa, que a senhora montava em rodeio. Não montava. Montava nos de merda. Sabe quando eu falo pra você sem essas filhas de mágoa? É nostalgia. Tá, tá bom, mãe. Tá bom. Olha aqui, eu vim aqui reclamar. Eu não estou satisfeita com as péssimas condições de trabalho que a senhora está me submetendo. Ah, queridinha, agora vai ficar falando murmurozinho? Por que eu não tenho coragem de falar na minha cara? Tá querendo o quê? Lavar roupa suja? Ué, mas não é em casa que você lava roupa suja? Olha só, aliás, era isso que eu vim aqui dizer. O quê? Não tem como lavar roupa suja aqui. Tá emocionada. É que ela fica puta porque... Não tem como lavar roupa suja aqui porque a máquina quebrou, bro. Como é que é? É isso que eu estava tentando falar aqui. A máquina quebrou. Você quebrou minha lava-seca-tanquinho? Ah, Boni, pelo amor de Deus, tu vai chamar aquele cacareco velho de lava-seca-tanquinho? Meu Deus do céu, mas é isso que é, meu Deus. Lava, boi, no sol, seca. Lava-seca. Pelo amor de Deus, como é que eu vou lavar minha roupa agora? Conserta pra uma mamãe que sapatão, entende? Ih, eu vim aqui avisar que está quebrada. Pra consertar tem que rolar um cascalho aí. Ai, tá vendo, querida? Ninguém trabalha de graça, não. Mas você trabalha pra graça, tá bom? É isso que eu vou te dizer. Por falar em duro, estou saindo fora porque eu não morro de duro. Essa parada não é comigo, não. Entendeu? Estou indo embora porque eu não estou aqui pra ser explorada, bro. Então vai. Vai mesmo. Vai porque vocês não sabem dar valor à mãe de vocês. Valeu, Coroa. Você tem a mãezona da porra. Tá bom? É. Ai vai vir agora com esse papinho que a gente exploramos. É. Que você está cansada de ficar sustentando nós. É isso mesmo. O que é uma mentira. Que acho que, mãe, nem meu filtro estourar mais eu te peço pra comprar. Que acho que estou com a pele destruída. Ah, filha, mas aí não é do filtro celular, né? Porque antes mesmo de ter contato com o raio real bebido, a pele já está destruída. Ah, é? Tá bom então, mãe. Então tá bom. Então o fato de eu não ter recebido o salário esse mês vai morar, a culpa é de quem? Me fala aí. Ô, Britney, põe a mão na tua consciência. Você deveria levantar a tua mão pra você, eu agradeço a você. Caramba, eu tenho um emprego pra chamar de meu. O que eu queria, mãe, era ter um salário pra chamar de meu, mãe. Era isso que eu queria. Quer saber? Cansei. Estou me demitindo, está aqui meu crachazinho. Que isso? Você vai se demitir? Estou. Você vai se arrepender? Não dá problema não, querida. É? Você vai pedir pra voltar e eu não vou estar disponível para ti. Ué, mas eu achei que tu queria que eu vivesse na ilusão. Ah, eu queria mesmo que eu vivesse na ilusão, mas agora eu não quero mais. Portanto, vou te dar o artefato que vai te colocar em contato com a realidade. Só vejo uma mulher linda e gostosa. Mãe, olha só. Isso aí é gostosafobia. Isso é crime. Não, o crime é você achar que isso é gostosa. Pará! Ah, Camarucos, sinceramente. Hallelujah, family love! Certo. Maravilhosa. Hi, sis. Fica que o carme é teu. Gente, o que está acontecendo? Hi, mother. Rai pro raio que o parta, tá bom? Que isso? Você também é igualzinho todos os outros filhos que eu tenho. Você só vem aqui pra pedir as coisas que eu... Tá precisando das coisas. Gente, a senhora tá bem? Bem puta. Que isso? O que aconteceu? É, Brit, eu não pedi demissão, Maico? Ah, finalmente, mãe. Tá na hora da Brit trilhar o próprio caminho. Senta, meu anjo. Como é que dizia? Poxa, eu até podia oferecer uma vaga lá no meu salão, mas eu já disse, Brit, pra isso você precisa dar um jeitinho na aparência. Se você empregar, se você arrumar um empreguinho pra tua irmã, eu vou fazer um transplante em tu de fio a fio. Gente, o que é isso? Meu cabelo tá ótimo, querida. Não preciso de transplante. Pra quê? Eu vou transplante a minha mão na tua cara. Tu quer ver, Maico? Mãe, tá tomante esse apego com a Brit, mãe. Deixa ela viver. Ela não é mais tua funcionária, não. Free Brit! Tu quer ver Free Brit? Tu quer ver Free Brit? Tu quer ver Free Brit? Tu quer, seu porra? Tu quer, seu putão? Tu quer, sua porra? Ai, para, mãe! Tu quer, sua porra? Para, para, meu amor de Deus! Ai! Nossa, meu Deus! De nada! Tá tomando suquinho no maracujá. Vocês acreditam que eu cochilei cagando? Que horror! Tu vai ter tudo melhor! Para! Para, mãe! Para! Ai, seu raposo! Mulher! É! É! É água na cachaça! Não! Só tu nem gosta! Deixa eu te falar uma coisa que eu tô um tempão tentando te falar. O quê? Abrir uma vaga de ajudante aqui no bar. Mentira! Se você quiser fazer uma experiência... Claro que eu topo! Sério? Sério, mãe! E quando tu pode começar? Agora que a tica é minha independência financeira, eu não posso esperar! Pronto! Já posso assumir meu posto aqui? Pode! Garota, eu vou fazer umas coisas maneiras, hein? Gosta sim! Vamos fazer, ó! Vamos participar, sabe do que? Comida de boteco! Tu vai ver! Ó, coloca esse avental aí. Eu vou te explicar. Porque barra não é brinquedo não, entendeu? Não! Então é o seguinte. Você tem que lembrar sempre dos três sempre. Sim! Salgado sempre quente. Sim! Cerveja sempre gelada. E o cliente tem sempre razão. Sim! Vamos lá, então. Cliente sempre quente, o salgado sempre gelado, a cerveja tem razão. Facinho, já peguei! Ai, mais uma coisa. Sim! Dá um sorriso, melhora essa cara, porque senão você vai espantar tudo quanto é cliente. Oi, não, senhora. Desejo mais alguma coisa? Tá bom, sim? Ah, tá ótimo! Está bom o atendimento, senhora. Será que eu desejo uma reclamação? Assim? Nossa, tá vendo? Foi querer um trabalho com metas impossíveis de querer ficar com a cara melhor, querida. Vai viver frustrada, desculpa. Prefiro viver frustrada do que sem salário. Tá bom, querida. Respeito, tá bom? Mas a hora que você for pedir pra voltar... Pois não, graça. Em que posso te ajudar? Não, de você eu não quero não, ô pirainha. Eu queria dessa menina aí, de cor de nome Brite Esfrio. Patroa, se a senhora me permitiu, eu não quero atender essa senhora. Como é que é patroa? Sim, sim. Você tá chamando outra mulher de patroa na minha frente? O Brite não provoca. Lembra? O cliente tem sempre razão. Então tá bom. Estou me demitindo, Katia, que eu não sou obrigada a ser humilhada. Tá bom. Não, Brite! Tá bom. Brite! Não, deixa ela. Não fazia. Deixa ela, vamos ver até quando que vai durar esse orgulhozinho. Até quando que ela vai se arrastar pra pedir as coisinhas pra mim. Oi, eu não vou despedir nada, querida. Ok. Vai pra tua casa, vai. Eu vou, querida, pra minha casa, porque eu tenho casa. Ah, eu também tenho, querida. Eu moro aqui, ó. É kitnet, amor. Querida, na minha casa tem cortina. Pensa bem, Brite. Você pode fazer carreira nesse bar. Carreira no bar, ô Jamile? É pra rir isso. Pelo amor de Deus. E outra? Não tem intimidade com essa coisa, não é minha praia. Minha praia é pedir no sinal. Não tem jeito. Eu vou me virar, dá licença. Tá bom. Que cara é essa, Brite? Alguém morreu? A Brite. Mas morreu a Brite velha, Katia, que essa que tu tá vindo é uma Brite nova. Uma Brite que tá decidida agora a ser dona do próprio destino. Uma Brite que decidiu agora que vai pedir na porta do furicurá. Meu amor, não pode. É proibido, né? Você não tem autorização. Quer dizer uma coisa, vai ter aí uma alteraçãozinha aí no percentual, tá bom? O quê? É, no percentual. É 40%. Pô, Geralda, 40% pra tu? Tá bom, acho justo, né? Vou fazer o quê? Tá bom. Não, meu bem, 40% pra tu. 60% pra mim. Caraca, Geralda, isso é um absurdo isso. É, filha, é um absurdo. E a tua mãe de explorar? Aqui eu tenho fotos, querida. E quem tá explorando era ela que explorava lá em casa. Explorava o meu sabão, a minha água, a luz da Ritinha. Que luz da Ritinha, mãe? Porque na época que você morava lá ia pegar a ragatuna na casa da Ritinha. Isso aí é chantagem emocional, hein? Não cai, não. Não cai, não. Eu vou abrir a tua cara. Sabe que você tá com inveja? Porque você não se conforma que o traste do Moacir tá querendo a minha chubacona aqui, não atua. Gente, agora eu quero saber uma coisa de você. Fala. Se o Moacir é um traste, o que que tu tá com ele? Cadquê? O Cadquê, Moacir, pra mim, é igual a sandália da Sandy. Não cabe mais no meu pé, mas eu não empresto. É, né, querida? É. Você sabe o que que é pequeno, igual a sandália da Sandy? Ah. Sabe, o meu salário quando eu trabalharava contigo. Cadquê, que por teu governo, e um dia trabalhando aqui com a Geralda, eu ganhei mais do que um mês trabalhando contigo no Sinal. Você tá trabalhando com a Geralda? Uhum. Olha, Brit, eu só peço a Deus que ele ilumine muito o teu caminho. Porque a escuridão que eu te desejei... Mãe! Tu vai precisar de muita luz. Ai, mãe! Não quero ficar trabalhando isso. Querida, é porque esse funicular é com o coração de mãe. Sempre cabe mais uma pedinte e vai ser eu, tá bom? Com licença, com licença, com licença. Alguém tem uns quatro centavos, vinte e cinco centavos. Ô, dez centavos. Ô, Graça. Oi. Olha só, eu posso até te dar autorização. Agora, tem o seguinte. Aham. Vai ter que me dar sessenta. Percentual. Sim, eu cento. E eu faço isso de graça. Uhum. Não, não. Sessenta por cento. Sim, eu vou colocar sessenta no centro do que eu... Mãe! Parou! Parou! Mãe, pelo amor de Deus, mãe! A Geralda, ela concedeu o negócio aqui do funicular pra mim! Querida, ela concede uma filial pra mim, porque você é uma filial de uma... Ô, mãe! Ai, caraca! A Geralda, tu tá vendo? Eu tô, meu! Era tudo que ela puder fazer pra ela atrapalhar meus pra não era faz. Olha só, eu não quero palhaçada aqui, não. É porque a partir de agora vocês têm uma meta a cumprir. É diurno e noturno. Entendeu? Que isso? A gente vai ter que pedir dinheiro até de noite? Meu amor, eu não quero corpo mole, já falei. Querida, eu tenho 14 filhos, meu corpo tá mole, porra. Meu Deus, depois que... Eu falo até pros meus crushes, eu falo, ó... Vai ter que aguentar, hein? Que eu tô igual aos aqueles prédios do centro. Qual? Balança, mas não cai. Olha aqui, ó. Jamile, me dá uma coisa pra refrescar, que eu tô bem aborrecida. Deixa eu ver essa. Eu vou ter que trabalhar adicional noturno. Vamos. Essa puta tá querendo me explorar, Jamile. Eu sim. Porra, me dá uma coisa pra refrescar? Vem, mãezinha. Vem, mãezinha. Mãezinha. Olha que filhada. Vai. Valeu. Ai, dá licença. O que é isso, hein? Tá com rabão, hein? O que é isso? Ô, Maria Geralda. Rabão. Oi, meninas. Oi. Olha só aí, ó. Patrota 1, hein? Cheguei. Tem que falar só dessa. O que é isso aí na tua aula? Será que é material de trabalho, meu bem? Tamo aí. Traz credibilidade. Viu? Ué, então, Geralda, tu tinha que consertar o que tá escrito. Porque a gente tinha que ser me ajudes. Não, não, não. Tinha que esquecer. Quem cedo madrugues, a mim me ajudes. É, Matheus? Não. Mô, são forevas. Vamos. Ei, moço. Ai, que vergonha. Quer dizer que quer me dar uma esmorinha, por amor de Deus? Moço, uma esmorinha. Ah, ô, vai trabalhar suas folgadas. Ah, vai pra porra. Tu ia dar o dinheiro depois de existir, não tem personalidade, porra. Tá vendo, mãe? O que você tá fazendo? Ô, mas você tá espantando meus clientes. Não, mas falar em espanto você tem lugar de fala, né, Bri? Cala a boca, mãe. Olha aqui, ó. Negócio que porrada, quem tem lugar de fala sou eu, tá bom? Então é isso aí, eu vou meter a porrada todo mundo. Mãe, vou te parar. Você é cabeça dura igual meu pai. Não, teu pai nunca foi cabeça dura, querida. Vamos saber que conversa fiada é essa agora? É, e nós estamos ganhando tão mal que até a conversa tem que ser fiada. Gosto dessa. Aqui, ó, estetona. Você tem que aprender a porrada! Pera! Pera! Eu vou te dar uma orgulha! Parou, parou, parou! Parar, parar, parar! Pode parar. Pode parar que parar resolve aqui. O que diabo tá acontecendo aqui? Hum? Ela tá explorando a gente, genrinho. Explorando como? Não, eu só tô empreendendo. Tá empreendendo? O que essas bichas de diferente geração tão fazendo aqui? Olha o respeito. Olha o respeito. Desculpa, sogrinha. Mas você sabe, eu tenho que impor respeito. Exatamente. Mãe, pega leve, pega leve. A gente veio na paz, tá? O que você acha, então, de eu ir pro sinal com a Brit? Eu não vou poder aceitar a filha. Não que não gostaria de ter outra filha comigo, mas é porque realmente a Brit vai voltar nessa parceria. Não, vem cá, filha. Vem cá com a mamãe. Até o momento, Brit. Viva esse momento. Viva com a mamãe. É, a mamãe, se tem uma coisa que eu sei rever, são os meus erros. É, é verdade. Eu não tenho orgulho de dizer desculpa, desculpa. Eu revi minhas atitudes, eu acho que estou sendo uma mulher tóxica. Então, eu quero rever a minha estrutura, quero estudar uma infraestrutura de trabalho digna. Então, quer. Não dorme enquanto a mamãe tá falando. E aí, é isso. Eu vou estudar um material de trabalho, um paleta de escórias, guerreirinha. É isso, tá? Você vai ser mei, ponto. Microempreendedora. Não, vai ficar meio longe dos motoristas, pela nossa sala. Não muda nada, gente. Falei, querida. É sobre isso, tá bom? Vamos indo para o trabalho. Não, mãe. Espera aí que acha que eu ainda não comi. Oi, gente. Falar com você, Geraldo, salvou minha vida, hein. Quem, mãe? Fez um purezinho. Ai, cheguei nessa jovem assim! Eu queria ouvir a... Tô com saudade da momoi! Saudade de quê? Da centrífuga? É? Trouxe pelo menos amaciante? Tinha um cheinho aí, outro dia. Brite usou tudo. E usou pra quê? Pra lávar a roupa dela e do Vilso? Não, pra fazer muqueca, ela achou que era leite de coco. Meu Deus, ele não deu uma indigestão? Não, tu acredita? O Vilso só ficou uma semana arrotando bolinha de sabão. Olha, meu sonho... Não tô mentindo não, meu sonho é tropeçar e cair. Cair aonde, mãe? Em cima de um velho rico pra ele me dar uma vida boa e me der... Ó, transformação. Estou indo. Estou coitado. Vai lá, mãe. Vai logo, vai. Meu amor de Deus, falando um monte de besteira ocupando o nosso trocando aqui. Marraia. Marraia. Tu sabe muito bem que a nossa mãe não gosta que fique atendendo o terceiro jadero. Vou falar que foi você que mandou. Ah, palhaço. Chegou chegando, né, palhaçona? Alô? Caraca, igualzinha a nossa mãe. Tô um pouquinho rouca só de tanto gritar com esses filhos imprestáveis. Ela faz de mim. Que atriz. Quer encomendar pano de chão? Pano de chão? Pano de chão. Pano de chão? O que é que você tá fazendo? O que é isso? Sai do meu caminho. O que é isso? Sai do meu caminho. Sai do que você tá fazendo. O que você tava fazendo? Para! O que você tava fazendo? Para, mãe, para! O que você tava fazendo? Meu Deus do céu, mãe, para! Coitada da mãe. Foi a Brit que mandou. Falei, não vou atender. Insistiu, falei, não vou atender. Michael tá de prova. Ô, mãe! Você não tá percebendo que as ticas estão fazendo bullying comigo? Por que você se acostumou, filha, com isso? Por que você é mundo cretino que só sabe viver de bullying atrás de bullying? Chega não ao bullying! O que você veio fazer aqui, hein? Eu tô fazendo aniversário de namoro com a Sonaira, né? E por que você não está com ela no aniversário de namoro? Ela pediu pra eu ir no aniversário de namoro com a bermuda que ela me deu no nosso primeiro encontro. Ah! Qual bermuda? A bermuda dela, mãe. A bermuda que tem um rasgadinho de negócio. Que é uma lista de amarelas e brancas. Essa? Cadê a bermuda? Não, não vi, não. Ela tá andando sozinha nessa bermuda, né? Ó, corre lá. Deve estar lá fora. Deve estar no bonde, já. Ô, parou, cara. A bermuda carona. Me deu com o maior carinho pra eu usar. Se eu não encontrar essa bermuda, passei com ela no nosso encontro, meu irmão. Ela vai acabar comigo. Aquilo ali é o Optimus Prime, ela transforma. Aquilo ali me pega de jeito que ela fica no meu braço. Então, mãe, que história é essa que tá vendendo pano de som agora? Estou vendendo pano de som para recolher, ajudar com os meus atrasados. Estou... Estou com orgulho trabalhando para uma empresa de limpeza. Sim. Pra mim. Parabéns. Jura! Deixa eu ver. Vai ficar prestando atenção? Olha lá. Vamos pra dentro de casa, vamos? Vamos pra dentro de casa que os pessoal aqui gostam muito de tomar conta da vida dos outros. É bermuda, bro. Tá bom? E tu não faz a solça aí em cima também, não. Nem você, nem Jamília. Jamília. Que a gente peça que a gente não tá vendo. Vai em uma mesa que tá suja. Cuida da sua vida. Cuida da minha vida. Cuida da minha vida. Olha! Tu não sabe do que eu sou capaz. Ela não me conhece, não, hein. Essa mulher ainda não me conhece, não, hein. Cara, mãe. Um pouco de elegância não custa. Vai, vai, vai. Vai pra dentro, vai. Vai pra dentro, vai. Nossa, é um escândalo. É uma... Escândalo, não. Acabou que pra ter muda. São os... Um estrangimento mesmo. Quero falar. O que é isso? Resumo da ópera. Senta. Sentei. Se os músicos trazem os instrumentos e vai dentro da casa do maestro, o maestro faz o que ele quiser com os instrumentos. Não é assim que a banda toca, não, brother. Olha o que você fez, brother. Não é assim, não. Quem tem banda é para lamas, tá? Quem tem banda é... Ai, mãe! O Jota Quest. Tá? Fácil. Não, não, não. Não é extremamente fácil. Nem pra você, nem pra todo mundo cantar junto. Não é. Ela só sabe essa música também. Pessoal, TVZ, deixa eu te falar uma coisa. Não tá certo você pegar a nossa roupa. Não tá certo. Transformar em retalho. Qual era ela? Acabar com a roupa. Cara, eu tô ficando sem voz. É crime, mãe. É crime, mãe. Vocês levantam a mão pra você. Agradeço que eu tô bebendo água. Eu não vou xingar em vocês. Olha aqui. Dá sorte. Vocês dão sorte. Que eu não peguei o cabelo de vocês. Tá bom? É? Sim, cabelo está saindo muito mais caro do que tecido no mercado. Porque o cabelo você vende para megahertz. Ô, mãe. Eu acho que tu não tinha o coragem de fazer isso. Não tinha o coragem? Não. Querida, eu fiz nago na minha chubaca. Ai. Você não sabe como se dói. Eu queria um dia sair um pouco mais repuxada. Eu puxei aqui, ó. Tô toda puxada. Meu Deus do céu. O que é o dinheiro? O que é que houve? Tinha um dinheiro na minha bermuda. Cadê meu dinheiro? O dinheiro do restaurante. Meu Deus, mãe. O que é o dinheiro da minha bermuda? Esconde, esconde, esconde. Esconde o quê? Esconde. Esconde os celulares todos. Esconde. Nem tô com eu aqui. Esconde, porra! Eu estou lavando dinheiro. Estou lavando dinheiro. Você lavando dinheiro? Quem? Ah, muito tempo, mãe. Onde ele vai? Calma, Marraia. Eu vou resolver isso, tá? Ah, vai resolver o problema da Marraia? O que é esse privilégio todo pra Marraia? É. Porque se ela não tiver essa festinha de namoro, sei lá, que porra que é, ela vai voltar pra essa casa. E eu não quero filho dentro dessa casa. Mãe, cruz que ela tá renegando a própria filha. Eu não. Essa casa. Porque daqui a pouco, se você revistou do volta, eu não tenho lugar na minha própria casa. Silêncio. Ok. E a Pepecota? Oi, Pepecotinha. Tá tudo certinho. Dinheiro, bermuda. Não tô te ouvindo direito. Tá falhando. Eu não tô te ouvindo. Meu Deus! Calma! Marraia, calma! O que eu vou fazer? Marraia, calma! Eu vou tomar meu relacionamento. Você acha certo a fruta? Tu vai botar fruta no chão, ou só? Porra, tu não tá vendo a maçã? Deixa eu resolver essa situação. Brite, corre lá dentro, pega a máquina de costura e aquela cortina. Traga ela pra cá. Marraia, enrola a Sonaira aí mais um pouco, que você é boa nisso. Mãe, querida, canta uma canção pra gente, por favor. Eu consigo assistir o Paulinho agora? Não vai que cola? Vai, vai, vai. Assiste esse Paulinho agora. Quem não tem dinheiro, conta história. Deixa eu ver. Não, não trago pra casa, porque seu papaizinho está bebendo água raiz achando cacatuaba. Que estranho. Eu não vejo a senhora fazendo demonstração nenhuma. Eu não trabalho no lar. Eu trabalho online. Eu estou trabalhando. Um dia eu faço todos os vídeos e depois eu vou em fascículos. Mãe, não acredito. Tu tá se prostituindo com essa idade, mãe. Meu sonho. Não sou porque não estou podendo, não porque não tenho corpo. Mãe, agora falando sério. Oi. Tu não arruma pra mim um emprego nessa companhia de limpeza que tu tá trabalhando, não? Não. Não estão precisando de modelo pra papel de lixo. Gente, olha, o ritmo tá incrível. Vocês estão hilárias. Mas eu vou deixar vocês sozinhas, olá, porque o subaca tá aberto. E olha, meu salão tá bombando, viu? Vai trabalhar. Vai, querida. Beijo. Beijo. Bom, gente, eu vou continuar investigando esse sumiço das minhas roupas que eu botei pra secar no varal. Boa, minha bermuda pode estar nessa leva aí. Quero saber onde ela tá. Eu vou lá dentro, continuar nas minhas vendas online, que estão dos vento em popa. E vou comprar coisas que façam print, ter um tênis, um sapatênis e... Olha, show. Vocês, querida. Passar bem. Passamos. Se tu emprestar o ferro, a gente passamos. Tu viu a bermuda? Eu não vi, Marraia. Isso tá muito estranho, Marraia. Tu deu pro teu marido... Tu deu pro meu marido? Tu acha que tua bermuda dá no viço? Nossa, o sol tá castigando hoje. A sorte que eu tô com raios do VA e o UVB. Não tô com fio do solar. Se não, minha pele fica castigada. Gente, que luz, né? Caramba. Que que é isso? Vem cá, vem cá. Foi graça. Não, você tá uma coisa boa, sentindo uma coisa dentro de você. Sério? Caramba. É. E assim, cara... Nossa, tua luz interior que tá brilhando, né? Legal. Caramba, acho que se beleza desse em ovo, tu era uma granja, viu? Que mulher, que mulher. Vai, fala o que você tá precisando. Não, então. Tô precisando do seguinte. Eu manchei uma bermuda do Moacir e eu queria ver como é que eu conseguia voltar com a cor, sabe? Tu sabe como é que eu faço? Pra dar uma... Vai dar outra roupa. O Moacir bebe tanto que não vai nem reparar. Eu não gostei da maneira que falou do meu marido. Porque se ele bebe ou não bebe, o problema não é teu, né? Da tua conta, tu não paga as contas dele. Falando nisso, eu tenho uma coisa pra te mostrar. Aham. É, você vai gostar. Vocês estão interessadas em ver. O Moacir tá me devendo, a conta dele tá pendurada. Ah, por favor. Eu não vou esquecer. Mas eu estou esquecendo, porque eu estou usando substâncias... Substâncias que fazem esquecer. Mas eu não vou esquecer. É, Maria Ruana! Devia estar mais calma então, né? Ô, filha de Dja, chega aqui um minutinho. O que são essas paradinhas aqui, hein, coroinha? Cadê a filha da mamãe? Cadê a filha da mamãe? Eu te perguntei uma parada. Cadê o molecão? Parou, mãe, parou. O que são essas paradas aqui? Não me enrola, não. O que é isso aqui? Não, isso aqui é a minha roupa que eu estou trabalhando, filha, para vender roupas para os pessoal. Os crentes estão amando. Eles falam, nossa, como é branco, graça. Não, olha, filha, eu estou ralando para caramba para deixar isso aqui tudo branco. Eu sou tão caco, viu? Não é nem o Barcelos. Tá bom, tu viu minha bermuda? O que você quer essa bermuda? Eu já falei que essa bermuda que Sonara me deu no primeiro encontro. Se eu não estiver com essa bermuda, não vai ter nem encontro. Quero minha bermuda, mãe! Quero emagrecer, não consigo, tá? Estou fazendo dieta da fé. Que dieta é essa? Como, depois rezo. Melhor você rezar mesmo, porque se eu não tiver mais encontro com a Sonara, ela vai acabar comigo e eu vou voltar a morar aqui. Não, não vai morar aqui, não. Não vai morar aqui, não, porque filho, para voltar para casa, é para ouvi-los, tá? Porque, principalmente, é uma dor de cabeça. É a dor de cabeça que vocês dão para a gente. Valeu. Não, que isso. Não, não faz uma aguada, não. Obrigada. Tu me teve, cara. Não, não. Pediu sim. Pediu sim. Ligar para o Maicon. Oi, Maicon. Preciso da tua força. O quê? Tá ocupado? Ah, vai ser ótimo, porque eu parar? Vou parar, teu homem. Vai gostar muito saber que um dia desse você estava segurando o saco do lixeiro. Eu não vou ter coragem de fazer isso com sua mãe. Querido, eu tive coragem de ter 14 filhos. Tá bom. Já volto, já volto, já volto. Eita! Ei, mãe! Posso saber o que é tão urgente que está me chantageando? Olha o que eu fiz, Maicon. O que é isso? A pergunta é uma raia, Maicon. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, eu estou vivendo uma situação muito delicada. Se eu corto cebola, ela está chorando, Maicon. A cebola? Eu preciso que você me ajude a dar um jeito? Você não trabalha com tinta? Mãe, isso aqui é a bermuda que a sua Naira deu pra marraia, mãe. O que eu posso fazer? Tu trabalha com tinta, Maicon. Querido, eu sou tinturista, eu não sou tintureiro. Sei lá, tá? Eu posso tingir de acaju? Acaju. Me diga, o meu avental não teve o mesmo destino que essa bermuda, né? Embraqueceu também, mãe. Vocês vão me culpar, né, Maicon? Ah, não. Eu sou sobrecarregada pra cacete. Eu estou me sentindo como se fosse um aspirador de pó de motel de alta rotatividade. Como que é? Saco cheio. Ah, pelo amor de Deus. Também estamos de saco cheio. Pois é. Tá, mãe? E aqui, ó. E eu trouxe um saco cheio de provas. Parece que tem nosso sangue, bro. Até o pernilongo tem meu sangue, qual problema? Mãe, pelo amor de Deus. A minha coxa caducurada tava sendo vendida como pano de chão na entrada do teleférico. Eu não acredito. Como é que é? São terceiros anos na mão de obra? Quem é que foi a que... Ô, menininha! Eu não gostava dessa ruiva. Vê se o meu avental. Eu vou aí dentro te pegar, sua vaca! Sorte que o porteiro não deixou. Eu estou cansada. Eu estou cansada. Peraí. O que foi? Esse pedaço de retalho aí. Essa bermuda. Calma. Tô atrapalhada. Tira isso do meu olho. Ficou lindo. Essa bermuda tá diferente demais. É porque ela tem o estilo saruel. Maiko, roubou a bermuda do Samuel. Padrith, vai fazer sonsa? A velha da praça agora? Dá um tempo. Tá, meu irmão. Ah! E aí? Se essa bermuda é do Samuel, eu não sei. Só sei que ele é sacudão, né? Porque isso aqui tá muito estranho, brother. Eu continuo não tendo dinheiro do restaurante. Como é que eu vou fazer com uma bermuda dessa? Vou chegar sacudo e sem dinheiro, brother? É um problema de cada vez. Eu não vou nem poder te ajudar. Acho que aqui eu e o Viço agarramos todo o dinheiro que a gente tinha num colchão d'água. Então... Olha aqui, Má. Mamãe juntou. Não tá aqui você. A mamãe juntou todas as economias do negócio que a mamãe tá fazendo. E aí eu consegui juntar um dinheiro. Eu vou te dar todos eles pra você, tá? Isso daqui são notas falsas. É um dinheirinho que a senhora usou vendendo as nossas roupas, né, mãe? Desculpa, quem comprou as suas roupas? Não. Hã? Porque eu não tava trabalhando até esse salão, essa palhaçada. Quem comprou a tua roupa? Então, de quem é tuas bônus? Hein? Responde! Mas fiquei com ódio! São suas, tá? Pronto. Tá feliz? Tá feliz? Tá bom, sua palhaça. Obrigada, mãe. Tá fazendo isso por mim? Não imaginava, não. Não, filho. Obrigada, uma. Continua. Não, eu fiquei assim, não, filho. Olha, o mundo tá mudando, hein? Dona Graça dando dinheiro, gente. O que é isso? Vai acabar o mundo. Perguntei pra ele, tu é estudante? Tá vindo da faculdade, brother? Ele falou, não, por quê? Falei, tu tá com uma estojão aqui atrás. Eu tive que andar na volta aqui assim, ó. Eu tô cheia de dor aqui no buscático aqui. Pepecota, calma, Pepecota. Você sabe que essa dureza é só pra testar até onde você aguenta, né? Ninguém vai testar dureza dentro de mim, não. Pepecota, presta atenção. Tem uma coisa séria pra te falar. O quê? No work, no show, viu? O que é isso? Bate! Nove. Deixa eu ligar pra nós. Greve de sexo. Eita. Enquanto a Marraia não conseguir grana pro show da Pochete Sangalo, não vai arrumar nada aqui. O Pochete Sangalo é foda. É isso mesmo, brother? Primeiramente, perdi o emprego. Agora, perca a mulher. Calma, Marraia. Calma, não perca a esperança, Marraia. Faça igual a mim. Há sempre uma luz no fim do meu túnel. Pois o meu túnel é um breu. Para! Deixa de ser boba! Deixa de ser boba, Marraia! Poxa, o que você vai fazer agora? Sabe o que eu vou fazer? Tá rolando uma petição aí que eu tô sabendo. Estão assinando a parada pra parar o funicular por falta de manutenção. Eu vou assinar. Isso. Como é que é? Eu vou assinar. Você não vai assinar nada. E não falo por mim. Eu falo em nome da comunidade. Eu me urinei. Mãe... Ah, tá bom. Tá. Para em nome da comunidade. Comunidade de dívida, né, mãe? Claro. Para! E você fala que fala pro bem do funicular. Tu não tá nem aí pro funicular, mãe. Tanto não tá que tu tá roubando energia de lá. Então essa é a tua prioridade, né? Aham. Teus gatos primeiro, depois o sucesso profissional da tua filha. Vou embora. Sabe por quê? Não vai ser a prefeitura que vai bater aqui, não. Vai ser o IBAMA de tanto gato que tu tem. Vambora, Sonaira? Ah, Marraia, não vai dar pra eu ir embora, não. Eu prometi pra Brit que vai passar tarde com ela, né? É verdade. Prometeu. Tu tá me trocando por gato, Sonaira? Tá te trocando por uma gata, querida. É isso mesmo? É gato? É greve? É o fim do caminho. É o resto de so... É o resto de Marraia! É o resto de Marraia! Um pouco sozinha! Vai, Mega Man! Quebrar tua... Ai, ela só bateu em mim! Ai, ela só bateu em mim! Valeu! Ai, você tá tão gramática! Olha, Marraia! A minha marido já está igual nesse Brasil, hein? O que tá acontecendo aqui? Estura aqui, mamãe, por favor, vai, hein? Caramba, de novo! Aham. A galera que está ali é a galera que assinou a petição para parar o funicular porque está sem ar condicionado. Uhum. Ponto. Querida, o meu CPF está sujo. Se eu não fizer deste esquema de gatos, eu não vou conseguir pagar essa conta. Resumindo. E se eu perder o meu emprego, eu não consigo... levar Pepecota no show da Pochete Sangalo. Aderi à greve. A quem? É pra falar de greve? É. Uou! Um beijo do gordo. Não quero, tá bom? Eu não quero falar de greve porque você sabe que greve é uma coisa que você domina porque você é a greve dos caminhoneiros. Foi uma coisa que só prejudicou o país. E você sabe disso porque você é o quê? Caminhoneira. S lá, Debino. Canário, me ajuda a botar esse fogo pra fora. É isso. Nada feito. Nada feito, graça. Essa greve bombou. O meu bar, o volume aqui aumentou a beça. Vocês estão preocupados com o teu volume, né? Tá preocupado que o volume é... Piruzinho. Vamos fechar esse funicular, meu povo! É isso aí! É pra fechar! É! Cabe a animação aqui? Vamos fechar com a vaca de funicular! O que está acontecendo aqui? O que é isso? Uma raia! Tu acha que vai me calar? Vai me silenciar? Não vai! É um preço muito alto! Eu sei que é difícil de silenciar porque quando você está com a sonara lá no Coisas de Vocês parece que é a lutação de Caratequídica. Oi, mãe. Gente, sério. Vamos parar de brincar com a gente que somos família. Eu vou continuar gritando porque a minha língua não nasceu pra ficar dentro da boca! Ah, isso aí é verdade. Porque eu acho que a língua de marraia parece um chicote. Marra, repete essa língua que eu quero fazer uma selfie! Faz um bumerangue! Pelo amor de Deus! Isso não é pra ajudar não atrapalha, porra! Querida, desculpa. Não estou do seu lado dessa vez, não, mãe. É isso que vocês querem? Ver a mãe de vocês à luz de velas? À luz de velha no teu caso, né, amor? Amor! Perfeitura! 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 Você já conseguiu as entradas do show? Que, ó... Eu estou aqui atualizando a minha marquinha pra você, viu, amor? Eu vou atualizar a tua marquinha com essa porra... Tu quer ver aqui? Eu vou me jogar! Chega! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não, não, não! Não, não, não! Para com a estraxenia, dona Graça! Para que a gente tenha o direito de lutar pelos nossos direitos! Aqui, pessoal, como é que a gente ensaiou? Municula! Pega esse ar! Quem é quem é? Alelu! Quem é quem é? É Michael Mahoney Jackson, chubacas coifé. Boa tarde! Sim! É um pouco de chiqueza. Alelu, como é que é? Se Angela... Ângela? Calma aí, pera... Não é a Ângela a primeira dama do Morro do Traíra? Sim, você vai casar? Ai, gostaria de ser atendida no chubacas coifé. Ouviu boas referências. Tá? Querida, seguinte, eu não sei se vai dar... Eu vou ver na minha agenda. Se tiver um horário, eu retorno, tá bom? Um beijo! Tchau! E aí? Ah, não! Meu Deus! Meu Deus, mãe! Olha... Que situação! Tu não vai negar esse trabalho, não, Michael. Pelo amor de... Michael, acho que coisa tá difícil pra cacete. Até pra fazer pedinte, nós estamos exigindo. Primeiro lugar completo, fiz FASEP e curso de língua estranheira. Não, estrangeira. Não, é estranheira mesmo. Porque eu não consigo dinheiro, eu vejo cada língua. E aí é só estranho. Eu não posso aceitar esse trabalho. Vai que o Pará descobre. Essa mulher vai casar com um pacotinho, mãe. Ele é o dono do Morro Rival. Não posso. Michael, mas pensa bem. Ele não precisa descobrir isso, cara. A gente ainda pode lucrar. A gente pode lucrar. Não, a gente não... A gente o quê? A gente? Como assim? A casa é de quem? Ó. Essa casa aqui, da qual é estruturado o teu chubacos coifé, ela é de quem essa casa? Tá bom. Tá bom, querida. Porque a senhora é muito interesseira. Só não cobrou o aluguel da gente da sua barriga porque a gente não podia pagar, né? Exatamente. Porque eu acho uma putaria. Que são nove meses na dinâmica experiência. Essas tuas putinhas, tuas criantes, elas soltam o cabelo porque não passa um tomate, não fortalece a raiz. Aí tá cheio de cabelo solto. Aí eu... A sorte disso foi porque eu juntei um bocado e aí eu fiz uma lace. Ah, não. Lace, tipo da Bruna e da Ludmilla? Tá. Nossa, se eu ficar nua, eu tô com uma lace linda aqui, ó. Tá toda pra esse lado, que eu gosto de fechar o cabelo pro lado. Me convenceu. Vamos dar um áudio. Aleluia, Angela. Aqui é o Michael Marrone Jackson. Procurando o Chewbacos coifé por aqui? É. Se não for também, não tem problema, não. Tem problema. Não posso te ligar pra outro lugar. Sabe mesmo, Flávio? Tá achando, jurou, né? Com licença. Aleluia, tudo bem? Tudo bem. Eu sou o Michael Marrone Jackson, sou eu, né? O proprietário do empreendimento Chewbacos coifé. Tudo bem? Tudo bom. Minha mãe? Oi, tudo bom? Aleluia. Tudo bom, tudo bom. Eu sou a Graça, proprietária do estabelecimento Minha Própria Chewbacos. Nossa, que bom que aqui tem funicular, né? Cheguei muito rápido. Olha, eu quero fazer hidratação no meu cabelo, unha e aplicar a rena na minha sobrancelha porque ela tá muito cheia. Cheia de falha, que tá um caminho de rato. Mãe, que isso? Sincera ela. Não, vou falar sincera, sincera mesmo, sou sincera mesmo, porque essa mulher vai casar, se ela vai casar, ela tem que estar com uma sinceridade. Mas para, vai falar isso na cara da mulher. Ah, por favor. Sincera mesmo. Não, sério mesmo, viu? Minha mãe é muito engraçada mesmo. Você não quer lá fazer o estrogonofe não, mãe? Quero. Quero. Você sabia, querida, que hoje lá em casa vai ter estrogonofe? Chupa. Chupa. Desculpa. Minha mãe tem muita personalidade. Ela se... Vamos entrando? Vamos. Vamos entrando porque eu tô apressada, porque eu tenho um monte de coisa da cerimônia para resolver. Claro. E ser a primeira dama de morro não é fácil, né? Ah, eu posso imaginar que não é fácil. Eu posso imaginar. Vamos lá. Fique à vontade nessa porta. Tô louca pra conhecer. Indicar muito bem, viu? Propriedade exclusiva de Jesus. Pode entrar. Marco! Marco! Puta! Que do céu? Deixa eu te fazer só uma perguntinha. Quer dizer que o Pará sabe que tu anda fazendo um negócio com a primeira dama do morro rival? Ô, Brite, você tava escutando a minha conversa, é isso? Eu não, nós. Aham. Ai, ai, ai. Que susto, meu Deus. Ixa. O Pará tá cabreiro com você, hein? O que que tá acontecendo? Ele descobri, nossa, você tá no pique do urubu. Eu tive que aceitar os chantagistas que vieram pro almoço e o Pará já tá chegando, mãe. Ele não pode ver a Ângela aqui, hein? Tá entendendo? Eu preciso da sua ajuda, por favor. Eu tenho que acelerar esse atendimento. Você me ajuda. A gente vai começar pela unha ou pelo cabelo? Pela paciência. Isso, tá? Vamos trabalhar? Paciência. Que a gente não é obrigado a fazer. Olha só, eu quero a unha mais pontuda. Tá. Bem mais pontuda. O que que ela quer? Unha pontuda. Pirou nisso. A unha mais pontuda, maluca. Tá maluca? Tu vai casar. Aí o noivo no casamento bebe na hora da noite nu, que você te deixa na mão. E aí? E aí? Ai, mãe. Deixa a garota. Meu Deus do céu. Deixa a mulher curtir o casamento dela do jeito que ela quiser. É mesmo. Nosso casamento já tá todo esquematizado, né, Brito? Nossa. Vai ser igual casamento de filme. Nossa. Nossa. Que filme de terror, né, Brito? A porra acorda, gente. A porra se olha no espelho. Porra. Vou de casa. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Que filme de terror. Que filme de terror? Não querendo. Não quero ver o cinto, caca-fogo. A-la-la-la-la-la. A-tiva-lá-da. Ai, a-a-a. Não, 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 aqui. Peraí, eu não posso entrar, não é? Isso tá me cheirando mal. Ih, tá mesmo, porque o que que houve? O vilso, né, tá com problema e foi entupir o vaso. Aí não tá podendo coisar lá dentro. Tá aí o estrogonófico que a gente combinou. Não, tá saindo, tá saindo. Eu trouxe isso aqui, essa entradinha. O que é isso aí? É o que restou de ontem, francês. Ih, graça, é uma dentadura, graça. É, é, ai, eu peguei errado, é da minha mãe. Ó, chega de palhaçada, cadê o Maicon? Eu vou entrar agora. Não, 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 para não. Para, menino. Caraca, era contigo mesmo que eu tava querendo parar, não é, amor? Ô, para, ainda bem que eu te vi hoje, você tá bom? Tá bom. Ô, para, eu tô querendo ver um negócio com você, que é o negócio seguinte, não tem como você arrumar uma vaguinha de emprego aqui pra mim, não? Tu quer uma vaga no crime? É, ô, para, que tá difícil demais arrumar emprego lá fora, sabe? Porque assim, pra tudo é espécie de experiência. Aí, para que ter experiência? Pra experiência, espécie de experiência pra poder ter experiência. Aí fica difícil, não é, bicho? Isso abara muito ele. É? Fica assim, não, amor. Olha, para, excelente, ó, excelente funcionário, hein? Ô, para, eu não tenho preguiça de trabalhar, eu levanto cedo, eu faço qualquer coisa, sabe? Até da marinha, eu já fui. Ah, mas podia trabalhar com o Mocinho e com o Moreira, né? Porque você vende carranca, ele resolveu vende âncora, porque o saco tá lá embaixo. E outra coisa, Pará, eu também sou bom ladrão, viu? Ai, meu Deus, a touca tem que ficar na cara, viu, querida? Aí, Marcos, é que enfim, né? Tudo bem, querida, eu tô atendendo aqui, é só pra gente fazer um peeling, tá bom? Amor, senta ali no sofá enquanto eu atendo a cliente, por favor. Senta aqui, senta aqui. Ô, 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 Michael, isso aqui tá coçando um pouco, viu? Assim, tá, o que creme é esse que você passou? Tá um cheiro estranho também, que eu tô sentindo. Cheiro? Tô no olho, ó, porra de estrogonofe, maluca, puta que pariu. Não, esse creme tem o cheiro, mas é o cheirinho do creme, eu vou ler pra você, tá aqui, ó. Turbo descolora... Turbo descolorena, é um creme de Paris, é perfeito, gente. O que que foi? O que que foi? O que que foi? Eu acabei de passar descolorante no cabelo... Só tinha imparado? Eu acabei de passar descolorante no cabelo da piranha, gente, sem querer, meu Deus do céu. Meu Deus, a vai de Angela pra Angélica em dois minutos. Não, ó, e esse descolorante de hoje, eles descoloram o cabelo assim, ó, rapidinho. É rápido, meu Deus do céu. Gente, 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 a gente tamo cochichando o carro do Pará ou o carro da Angela, eu tô confundindo. Eu também. Eu não sei. Porque vocês tão cochichando por quê? Ô, Michael, olha só, isso aqui tá ardendo muito, eu vou tirar esse negócio da minha cara, hein? Não! Calma, não. Eu não vou tirar... Ah! Meu Deus do céu. O que que vocês fizeram com o meu cabelo? Olha o estado do meu fio! Não, querida, calma, que também teu fio, ele já tava tão fino, mas tão fino que se ele afinasse mais, ele cantava no The Voice. Não, peraí, 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 é, Ângela? Ah, mas não... Tu tá recebendo gente do morro rival aqui? Ô, Michael, como é que tu tem coragem fazer uma coisa dessas comigo, teu próprio namorado, Michael? Mas eu tenho um xixizinho. Para tudo. Você é namorado do Pará? Olha que merda que eu me meti nessa. Não, olha só, agora eu tô entendendo toda essa confusão, isso aqui é uma armação pra mim, não é isso? Não, não. Não, vocês podem ficar tranquilos que vai ter volta, hein? Olha, vocês acabaram de arrumar uma guerra com o meu morro. Ah, manda um recado lá, pacotinho, que eu não vou arregar pra aquele cara, não. Ah, e tu acha que pacotinho manda em alguma coisa? Eu que sou a dona do morro? Eu? Olha aqui, tu te prepara, hein, Pará. Tu te prepara. Tem medo de tu não, Raul. Calma aí. Calma aí, perigosa. Calma aí, moça. Ô, moça. Moça, não vai embora ainda, não. Peraí. Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego. Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso. Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas, você acredita? E elas gostavam? Não, que era casamento a cega, é só descobrir na hora do casamento. Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei. Deixa eu ver. Olha isso. Olha. Meu Deus. Você que fez. É embutida. Olha isso aqui, ó. Fiz a trança embutida, cara, foi embutida, 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 embutiu até o furigo da mulher. Meu Deus. Olha aqui, Brigitte. Cor mais linda. Amor, Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisarindas. Ah. Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só. Se eu não gostar, eu não te pago, hein? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente! Parabéns, Michael. Tem uma marca de laqueia que quer patrocinar teu salão, né? Geraldo, eu acabei de atender o telefone, como é que você já sabe? Ué, eu sou sensitiva. Não, você não é sensitiva, você é sem noção. Total, sem noção. O que é isso? Mas mudando de assunto, não quero me ater em oficina... Nada, é só um guardanapo que eu tô de palhaçada. Olha aqui, eu quero saber só o seguinte. Que patrocina é essa? Que história é essa toda? Me explica um pouco. Gente, é da Lacrei, mãe. Uma marca de spray de cabelo. A mulher me ligou, disse que vai injetar uma grana pra dar um up no meu salão. Eu só vou precisar vender e revender os produtos deles. Não é incrível, gente? Ô, Michael! Nossa, é um sonho pra uma cabeleleleleira. Agora que seu salão tá bombando, Michael. Você podia revender os produtinhos meus lá, né, Michael? Ó, tem um creme anti-rugas ótimo. Ó, eu mesmo passo todos os dias, né? Nossa, você não tá adiantando de merda nenhuma, né? Que eu estou com uma pele melhor do que a tua, porra. E de mais a mais, minha queridinha, a gente não está podendo vender produtos sem qualidade em nosso salão. Ah, tá bom, vai. Desculpa, Jamelia. Ah, gente. Pelo amor de Deus. Querida, o salão só nasceu graças a mim. Fui eu que abri a chubaca. Ah, é? E você só nasceu graças a mim. Fui eu que abri as pernas. Não, tá certo, mãe. Se tivesse alguma ideia nova, alguma coisa... Eu tenho... Não, eu vou te dar uma ideia. Uma sociedade. Que é uma ideia que eu gostaria que fosse sigilo, tá? Vou fazer um óleo essencial pra passar nos pelos pubianos. Será um óleo extraído exatamente do interior de minha chubaca. Você... Vai te chamar o chubólio. Vamos lá? Meu nome livre! Vamos dar uma pausa pra essa chubaca, por favor. Vamos entrar, tá na hora do meu almoço. Chegou a revirar meu estômago. Tá, eu fiz estrogonofe, vamos. Ah, fez? Eu fiz. Não vou entrar, meninas. Não esquece de mim. Menina, eu vou pensar nisso. Piranha! Para, mãe. Você que é? Vá. Querida, não, é uma situação emergencial, Brit. O que que acontece? Eu tô dando um boom na minha carreira. Ganhei um patrocínio. Sim. Ah, no meu salão. E o mais fantástico, que a mulher vem hoje mesmo conhecer o chubacas coifenta. Você acredita? Por isso que eu preciso desse staff. Nossa, Maiko, que coisa maravilhosa. Eu tô contigo. Ai, isso que é irmã. Olha, se roar, se o imprante capirá pra mim também vai ser bom. Eu acho que eu quero ficar irresistível, né, Marraia? Você já é, né? É muito difícil resistir e olhar pra tua cara. Aqui, me leva. Ah, também. Já tá querendo aproveitar, né, Marraia? Qual o problema? Posso dar um banho lá nos teus clientes. Você vai trabalhar de graça, não, né? Luan, vocês não conseguem fazer nada de graça pra mim. Alguém consegue fazer alguma coisa de graça nessa casa aqui? Ah, eu consigo. Eu consigo fazer sexo. Eu faço de gracinha. Cadê Lu? Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a dona Lourdes. Dona da marca de laque, lacrei. Você é o Maiko? Sim, sou eu mesmo. Desculpa a confusão, viu? Meu salão tá mais concorrido que peru em noite de Natal. Aí eu tive que botar as cadeiras todas pra fora pra atender. Tá. Eu acho que com o meu patrocínio você vai conseguir melhorar a estrutura e atender a muitos clientes. Ai, não esquece. Oi! Oi! Dá licença aqui. Tudo bom? Brito e Spree farando. Tudo bem? Só um gentil. Eu tava se escutando a conversa de vocês mais ou menos. Eu queria oferecer meu serviço. Quero dizer que se precisar de uma garota propaganda pra poder divulgar as coisas, pode contar comigo. Quero dizer que eu tenho uma beleza rara. Tem. Tem uma beleza rara que é até difícil de localizar. A localização daqui é perfeita, né? Bem perto do ponto final do funicular. Uhum. Mas me diz uma coisa. Aqui não atrai muito bicho, não? Bicho não. Atrai bicho. Porque o Subacas Coifera, ele é um salão hetero-friendly. Aceitamos héteros aqui, sabe? Aí tem muito bicho. É mais bicho, pouco. Mas eu não tô falando desse bicho. Ah, não? Eu tô falando disso aqui. Isso aqui não atrai bicho? É... E afasta cliente? Ah, o Richão já virou assim, sabe? Um ponto turístico da comunidade. É verdade. Eu mesma, né, Maiko? É verdade. Eu não consigo mais dormir sem sentir esse cheirinho gostoso do churume. É. Sabe como é? A senhora quer um corte de cabelo, uma limpeza de pele, alguma coisa? Olha, dá licença, Maiko. Eu vou te interromper novamente. Mas tá interrompendo. É. Olha, a honra seja feita. A limpeza de pele dele é maravilhosa. Eu fiz ontem ontem, a senhora querida. Eu prefiro o corte, viu? Pode, pode. Então vamos lá? Vamos sentando. Por favor, minha querida. Dá muito tempo aí fazendo essa unha. Dá licença, por favor, pra minha cliente aqui. Aí eu tô... Muito bem, vamos começar a fazer alguma coisa. Querida, pode levantar essa bunda daí que eu vou sentar, por favor. Uh, quem é você? Quem é você? Eu sou a mãe do dono do empreendimento aqui, o empresário. Eu sou a mãe do Maiko, por quê? Tá louca. Eu não vou levantar dessa cadeira. Senhora, não. Chame ela de louca, não. Ela vai te dar uma surra de Chewbacca na tua cara que vai... Não faz isso, não. Tu não vai levantar? Não, mãe. Ela não me viu maluca, porra. Fim cá. Para, mãe. Fim cá, por favor. Peraí. Peraí. Fim aqui, porra. Para. Sou absurdo. A senhora é uma grossa. Não, meu nome é Graça, minha querida. Eu não sou grossa, não, tá bom? Muito prazer. Ela se tá maluca. Quem ela tá pensando guerra? Quem é essa mulher? Ela é simplesmente a patrocinadora que vai me dar grana pro salão. A gente aqui costuma brincar de puxa-puxa. Que mulher maravilhosa. Olha, o laqueiro dela é maravilhoso. Olha, tá duro igual meu grúcio. Nossa. Michael, você vai me desculpar, mas a sua mãe me desrespeitou demais. Não, tá certo. Infelizmente, o contrato está cancelado. Meu Deus. Ai, não, mãe. Ai, que pena. A senhora não quer a sogrinha? Você sabe, né? O que é? Que eu já fui rainha de bateria, ó. Comecei a sambar, ó. Eu sei. Tava esperando só entrar no recuo dela. Dava a me respeitar? Dava a me respeitar, bro? Tá mexendo com o quê? Com a minha fraqueza? Com as coisas que eu tenho que lidar? Com as coisas que eu tenho que ir desconstruindo consigo, bro? Desculpa, Maia. Vou perguntar uma parada aqui séria. Fala. O cara vai chegar aqui, carnavalesco, pá, e vai ver isso aqui caindo aos pedaços. Eu quero ver o que você vai fazer. Cara, aos pedaços vai ficar vocês se vocês continuarem falando isso, tá? Saiba que eu divulguei num site, eu botei num site, aí eu peguei fotos de casas, não peguei exatamente essas, peguei casas similares. Ah, eu sei que ela tá varando. Eu faço isso direto na minha rede social. Eu não coloco minha foto, não. Eu coloco a foto de atrizes com caras similares. Bruna Marquezine, Grazi Massa Terra. Aquela lista, aquela lista. Cês sabem que isso dá processo, né? O pessoal do Vindigal vem fazendo a foto. Ah, vou botar lá com o mar. Por quê? Porque tem vista pro mar? E aqui não pode, porque comunidade é comunidade. Comunidade igual comunidade. Se uma tem mais, outra não tem. Cagando. Tudo bem. Boa tarde. Tá perdido por aqui? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Mas que bela aborigem e habitante desta colina, que em tudo me lembra ratos e urubus de Joãozinho Trinta. Um espetáculo. Sim, querida, você pode me ajudar? Veja, estou procurando pousada chiquitíssima. Maria da Graça. Pousada da Graça. Aluguei um quarto. Me ajuda? Onde é isso? Querida, pode deixar que eu ajudo o piranha. Pode falar que vai deixar. Tudo bom? Eu sou a Graça. Tudo bom? A pousada é lá, mas se quiser pode pousar teu avião aqui. Eu aceito qualquer negócio. Graça, 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 eu te conheço. Tu estás vestida de sapucaí. Uma ameba fosforescente do monstro Macobeba, de Renato Laos. Ah, é verdade. Eu tenho uma Macobeba aqui dentro, ó. Meu Deus! Muito prazer, dona Graça. É, na verdade, o prazer eu deixo para depois, porque eu prefiro satisfação. Prazer eu gosto de fazer nu, com a Macobeba aparecendo. Ah, que nojo, brother! Onde é este anúncio, esta pousada gloriosa? Olha, seu Milton, eu acho que você viu o anúncio equivocado, viu? Não viu, equivocado é você, querida, tá? O anúncio está certíssimo. Eu só não gosto que fale pousada da graça. Porque esse daqui não é da graça. É Maria da Graça Xuxa Ameneghel só para grandinhos. Imagina se isso é de Xuxa! Isso tá betcha feia! Essa casa não tem nada a ver com o que a senhora publicou no anúncio. É, você também está bem diferente do anúncio do celular, que a foto é bem diferente, você estava bem mais gostoso lá. Então não mete essa, tá bom? Não vamos já arrumar um tumulto no início. Vamos, né? Eu vou me arrepender. Eu tinha que ter alugado a de frente para o mar. Pé na areia! Aqui também tem pé na areia. Capirim e água de coco. Olha aqui, é... Na verdade, os pobres gostam muito de fazer obra, né? Então sempre tem uma areia, tá vendo? Tem uma areia aqui, tá bom? Eu ia até te pedir para você bater o pé. Você vai bater o pé porque eu não quero que entre com o pé sujo de areia não na minha casa, tá, porra? É... Então vamos vindo, por favor. Vamos vindo, tá? Pode entrar aqui, tá? Passa o pano no tapete, viu, putão? Pô, tu vai não sujar a minha casa de areia. Por favor. É ele, mãe? O carnavaresco? É ele. Ai, eu estava doida para te conhecer. Prazer. British P. Ai, eu queria o mesmo que tu chegasse, o que eu queria? Uma parava de uma pessoa que tem experiência com a cor do carnaval. Tu não acha que eu tenho cara de ser madrinha de bateria? Rainha da porra, porra. Tu vê se eu não imprimo uma Graciane Barbosa, uma Erin Rocha. Gente, que exótico. Olha, um abacaxi. Pra que que servem essas garrafas? Pra colocar água. Então, vou explicar. Isso daqui que acho que eu estou bebendo muita água. Eu vou viajar com meu marido agora nesse carnaval? Vamos pra região do Irago. São Pedro dos Valdetes, conhece? Eu vou parar. E aí, como a água está muito cara na rua, eu falei, vou beber aqui, né? Está pela hora da morte. Mas, gente, tu não tem dinheiro aplicado no banco? Você não tem fundos? Eu tenho. Ui! Olha aí, por Deus. Bom, você está certa. Está tudo caríssimo mesmo. Está pela hora da morte. A coisa está feia. Não, isso a gente está acostumado, né? Eu vou te mostrar os quartos, tá? Mas, se quiser, também pode dormir no meu. Eu durmo nua. Não tem problema numa coberta para o seu serviço. Vocês sabem que, quando eu aluguei o espaço, estava lá escrito que era em comunidade. Eu fiquei levemente apavorado, trêmulo. Mas, agora aqui, olhando o craquelê, olhando o envelhecido, olhando o quebra-quebra, eu acho poético, eu acho nírico. É tranquilo aqui. Tranquilo? É muito tranquilo. Ora, mas aqui a gente... Ora, Milton, eu vou falar para o senhor. Aqui a gente vivemo num mararmo. Menina, mas é uma vida pacata, é muita tranquilidade, é uma paz gostosa. Abaixa, porra! Abaixa! Porra, abaixa! Protege a cabeça! Não é tiro, não. Isso é fogos poéticos. É o lírico, a poesia, viu? Isso aqui, na verdade, a gente usa como se fosse um sinalizador. Nosso alarme é para saber que é hora de fazer o agachamento. Agacha cinco, seis. Bumbum na nuca, Gracione. Mesmo que a senhora malhasse o resto da vida, dona Graça, o pão de açúcar da Gracione a senhora nunca teria porque a senhora tem o morro do cão. Olha que filho da puta! Bom, ainda bem que a senhora está falando de som. A senhora diz aqui, durma ao som das ondas. Cadê? Na verdade, são micro-ondas. Está aqui, ó. Tá bom? A gente coloca o café aqui. Eu estou fazendo café agora aqui porque o gás está muito caro, aí eu estou economizando para botar aqui o café. Você acorda com os sons das ondas. Durma e acorde com uma vista deslumbrante para o mar. Cadê o mar? Temos. Só um sentinho aqui, rapidinho. Vamos falar com a minha mãe. É um adendo, é um adendo. Mãe, pelo amor de Deus, tu vai falar para o homem que a gente tem vista para o mar, a gente não tem vista nem para o varão. Tô achando você bem ansiosa, hein, porra. Vem cá, é... Vamos aqui, por favor. Vamos aqui que eu vou te mostrar aqui o mar, por favor. Fica à vontade, está aqui, ó. Faz gentileza aqui, por favor. Olha aqui. Olha aqui o que você está vendo. Olha o quê, mulher? Só tem casebre? E o lixão? Um mar de lixo. Não está satisfatório? Cadê a tua poesia, porra, do lirismo que falastes? Isso é poesia, ô, porra! Não, muito, não muito. E os... Só não quer sentar? Não está cansado? Senta um pouquinho, está para descansar um pouquinho? Não está cansado da viagem. O banheiro? Uhum. Uma ducha da Tailândia, riquíssima, com sais, tem? Eu tenho a ducha da Tailônia, que eu comprei aqui da... Ela estava... Ela estava vendendo a Tailônia. A Tailônia, prima da Quezioni. Ela estava vendendo a ducha, eu falei, não, manda ela para casa. Eu fui, comprei, aí você pode também... Agora, o vaso é que a gente usa uma descarga que é artesanal, né filha? É! Não, ó! Olha aqui, uma casa ecorogicamente ecorógica. Muito ecorógica essa casa. Ok, você tem que encher o baldinho, tá bom? É. Aí você vai e joga lá na privada... É, vamos lá dentro para encher o baldinho com a mamãe. Tá bom? Fica à vontade, seu Milton. Alô! E aí o qual... Isso, Milton. Isso. O quê? A rainha de bateria torceu o pé? É minha oportunidade, meu Deus do céu! Não! Não, eu estou de folga, negativo. Não vou resolver este pepino. Vocês corram atrás de uma rainha de bateria. Passar bem, até logo. Ah, pronto. Enche já o balde, tá? Se quiser, deixa eu só ver se tem algum morador aqui dentro. Verá, mãe, verá. Não, tá limpo. Pode ir lá. Estou estressado. Não quero mais saber de banheiro nenhum. Tá. Me arranja um terraço com uma rede divina. Claro, temos terraço com rede também. Temos. Vamos lá em cima. Aqui em cima, por favor. Suba a escada. As escadas também são feitas. A mão, como você pode ver. Aqui. Enfim, um pouco de ar fresco. Sim, sim. Graça, cadê a rede? A rede... Pega dentro do celular. Ah, é Geralda 5G. A senha é... Geralda 55. Só quero novinho. Põe aí a senha. Eu não tô acreditando. Ah, não. Ela mudou a senha, vaca. Não. É uma rede de pano. Rede de esticar. Que a gente deita. Relaxa. Porra, mas roubar a internet do vizinho é relaxante pra cacete. Eu não aguento mais. Calma. Eu quero te mostrar meu tweetinho. Calma aí, homem. Pra mim chega. Calma. Pra mim chega. Deu tudo errado. Perdi a folga. Perdi o descanso. Um horror. Eu vou denunciar este imóvel. Ah, denunciei meu marido também, que é o imóvel que tá dentro do quarto também. Que que é isso? Caramba, que que é isso? Gritaria é essa? Eu tô ouvindo lá do quarto. Parece que vocês estavam lá comigo com a Sonayla, brother. Por favor, eu não quero ver essa imagem de vocês. Não quero, não. Tu ia gostar. Eu estou gritando porque eu fui enganado. Eu caí no conto da pousada desgrácia. Foi horrível. E eu ainda tenho que arranjar uma rainha de bateria. Pois achou, querido. É isso. Marraia! Alelu. Olá. Ai, que fantasinha vagabunda. Jamile me disse que era um produto de qualidade. De qualidade duvidosa, né, querida? É verdade. Querido, deixa eu me apresentar. Sou Maiko Marrone Jackson Five. A filha número 5 de Dona Graça, sua nova rainha de bateria. Prazer. Que maluquice é essa? Muito obrigada. É, gente. Vamos mesmo. Vamos parar com esse negócio dessa fissura de ser rainha da bateria. Claro que ninguém leva jeito aqui pra isso. Chega! Eu vou embora desse hospício! Ai, que foda. Ai, que ferramental. Coisa de carnaval, né? Milton Cunha, antes de você ir embora, eu preciso te mostrar uma coisa. Por favor. Vem. Posso beijar o pandeiro ou não? O que é isso? 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 Ai, meu braço louco. Ai, minha caixa de sol. Ai, deslocou, deslocou. Porra. Deslocou meu homem aqui, eu sou morador. Tá maluca, né? Eu sou morador, não fiz nada. Morador, morador. Não fiz nada aqui, ó. Tá maluca, né? Eu fiz. Olha, muito bom. Gostei do teu remelexo. Você tem borogodó, tem talento. Sério? Que legal. Mas eu também tenho. Que isso? Para de ver. Para. Para, não sabe nada. Para de ver, para de ver. Para. Chega. Olha ele ali. Olha lá, olha lá. Ah. Para. Dícula. Se eu pudesse, eu colocava as duas para desfilar. Vai botar, mas não vai botar. Todo mundo disse que eu tenho jeito para ser rainha de bateria. Tem jeito para ser rainha de bateria? É uma Ellen Rocha, uma Graciane Barbosa, que só ganharam espaço no carnaval depois que eu abandonei esse posto. Meu Deus, tá sambando? Que isso? Que isso? Que bicho é esse? Que bicho é esse? A Marquaza mordeu o bicho, né? Ô, maninha! Bebe água demais, garota. A porta do meu banheiro em berro. Posso fazer aqui no teu? Vai, vai. Usa o balde, tá? Vai lá, Britt. Corre, Britt. Que arrosada. Meu Deus. Dizinho, Milton. Dá uma chance pro meu filho. Eu vou te mostrar. Salve as gays. Vai, Michael. Eu vou te mostrar um... Ai, gente. Isso. Tá quebrando a bota. Olha, foi horrível. Deu tudo errado, mas... Eu fico feliz que uma coisa deu certo. Eu encontrei a minha rainha de bateria. Sou eu? Que você, pelo amor de Deus. Que esse tamanho... Eu tô fazendo a rainha de bateria. Tu é carro alegórico. Mãe! Chega de confusão. É claro que ele não vai escolher essas duas rendículas depois desse trabalho incrível que eu entreguei aqui de um passista. Chega de briga. Chega de briga. Senhores, chegou a hora que rufem os tambores. Bela. A Bela. Mesopotâmica. Cleópatra. Egípcia. La Belle. La Divine. Rainha de bateria. É. Britt. La Belle. La Belle. La Belle não combina. Meu amor, você tem um borogodó. Você me lembra Luma de Oliveira com a coleira. Arranja um aique e vai. 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 Ela já arrumou. Ai que merda. Dona. Responda. Quer ser rainha ou não? Então, já perdi mesmo o ônibus da rodoviária. Eu vou. Teto preto. Meu Deus. Meu Deus. Estou tendo um teto preto aqui em minha mãe. Não, não é teto preto não. Eu deixei um pedacinho da laje de escapada pra poder fazer teto solar. Quem fez foi o Oscar. Oscar Niemeyer? Não. Oscar Pinteiro. O do... É do hortifruti que ele fazia. O que que tá acontecendo? Quem é esse homem? Oi. Oi. Tudo bom? Pois essa é a realidade que você vai ver agora. Marraia. Marraia tá com macho. É isso mesmo. A sociedade não quer isso? Pois é isso que a sociedade vai ter. Marraia tem um macho. Aí quer dizer então que agora, né Marraia? É o que? Aí você ia querer dar pra esse homem no meu sofá que eu nem paguei. Porra. Caraca, me respeita, brother. Que dá no teu sofá? Esse aqui é um maranhão. Tá? Eu tô com ele agora. O funcionário não foi lá? Não me traiu? Não pegou na cordona grossa do maluco do crossfit? É que eu... Eu resolvi também conhecer um kettlebell. Eu quero ver a explosão. É que eu... Eita! Calma, Marraia. Segura o refruti. É isso, brother. Ele tá preenchendo todos os cantinhos do meu coração. Que ótimo. Os cantinhos do bolso devem ficar tudo vazio. Essa cara de pobre, né? Que porra. Olha! Qual foi? Muito prazer. Desfrazer pra mim. Desfrazer. Sinceramente. Porra, se ela arrumasse um homem rico, sinceramente, agora vai arrumar esse fim de festa? Mãe, peraí. Mãe, peraí. Para de chorar assim também, Jesus. Espontâneo. Maia, né? Tudo bem. Só desculpa toda essa confusão. É. Eu me chamo Brit Esprit. Eu sou irmã da Marraia, viu? Encantada. Encantada é assim. Imagina quando acabar o encanto, né? Desencantada. Não dá um tempo. Alelua. Michael Marrone Jackson, seu novo cunhado. Ao seu dispor, viu? Ô, Cruelândia, qual que é a tua idade? Eu tenho 38 e é Maranhão. Maranhão. Ok. Gente, olha que louco. Marraia e Maranhão. Parece dupla sertaneja, né? Mamar. Ih, deu até um gatilho aqui. Nossa, agora que tu falando esse negócio... Negócio de mamar me dá uma saudade. Há tempos aqui não rola. Claro, né, mãe? Você tá velha, né? Velha? Que isso? Olha que teu respeito comigo, viu? Velha é o saquinho do teu pai, que é musho desde o 27. Ô, Marraia, parou. Porra. Marraia, presta atenção. Agora a gente vai valer. Para, para, para. Moleque novo, porra. Um garoto novo? Que moleque novo? Ele é oito anos mais velho que a Marraia. Tá doido? E devia ser oitenta, porra. Que a expectativa de vida diminui e a conta bancária aumenta, porra. Doida. Senhora, não tem limite, né? E o teu cartão tem? Amanhã. Caramba, brother. Respeita aí o meu... O meu boy. Boy. É que é difícil falar ainda. Respeita o meu boy. Isso aí. Eu quero esquecer Sonaira. Imediatamente, entendeu? Então a gente já deu até a entrada nos proclamas. E a gente vai se casar. Vai desmaiar. Você vai... Ah, para. Eu procuro um hospital. Minha mãe. Não, para, na boa. Que que não faz isso? Não, 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 não. Não, não faz isso. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe, meu Deus. Moriga não, que isso é normal. Volta, meu amor de Deus. Volta, minha mãe. Olha eu. Ah, 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 ah. Meu Deus do céu, porra, Brite. Quê? Eu tava tendo sonho com o Brad Pitt e aí veio a feda, Brite. Por favor, mãe. Será que você pode dar uma oportunidade de conhecer melhor o Maranhão? Olha aqui, eu quero ver essas malas aqui, hein? Essas malas aqui são o que malas? Que malas são essas? A gente vai passar um tempo aqui, entendeu? Até a gente arrumar um lugar, né? É, isso aí. Ela tá completamente louca. Eu não quero filho que saiu de casa voltando pra cá. Ô, porra. Não concordo. Você aceitou a Brite com o Vilso aqui. Gente, calma, na boa. Vamos dar uma oportunidade. Vamos conhecer o cidadão. Cunhado, tudo bem? Dá licença, Maranhão. Você trabalha com o quê, Maranhão? Eu sou investigador particular. Ai, que seique, gente. Se quiser me investigar, tô limpa. Tá bom. Olha aqui. Você dá dinheiro? Infelizmente, não. Vem cá. Vou falar contigo uma coisinha. Eu preferia você gay, tá bom? Porque eu sou Naira. Pelo menos ela me arrumava batata doce e ovo não me faltava. Vai ficar com ela. Eita! Porque na frente de macho vai querer cantar de galinha. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Calma, mãe. E o quê? Ah, não. Pega desculpas. Deu uma raia. Uma raia. Dois. Tá, foi mal. Foi mal, brother. Acabou. Ok. Tá desculpada. Tá bom? Está desculpada. Vida que segue. Olha aqui, ô, queridinho. Isso aí, caixinha na sua. Como? Uma pergunta que não me quer me calar. Como vocês entraram nesta casa? Meu mozão, ele tem facilidade em abrir fechaduras. Gente, fechaduras. Se de repente passar na tua cabeça e quiser abrir a minha fechadura, eu tenho uma maçaneta. Segura a tua ondinha aí que nesse mar aqui já tem surfista, tá bom? Ah, sem licença, eu vou lá comprar um suco, alguma coisa pra refrescar minha garganta. Tchau, cunha. Vai, vai. Vai lá, por favor. Ô, olha aqui. Agora, se você entrou nesta casa, se você abriu a fechadura, ou você é a chaveira ou você é a bandido, não é, Curitiba? Mãe! Maranhão. Quem que é esse cara aqui? Ah, esse daí é teu cuncunhado. Ele é noivo da marraia. Ih, como é que é isso, marraia? Desvirou a sapatona, velho? Não, marraia. Tá tocando o cavaquinho, mas não? Bri, eu não vi a cara desse cara, não. Pra mim, esse cara tá cheirando o problema da faixa de Gaza. Qualquer hora vai explodir. Aliás, Gaza era uma coisa que eu devia tirar aqui, ó, do meu pé e botar na tua cara, essa cara de múmia. Ah, mas porra. Ah, desculpa, só, Bri. Eu precisava dar minha opinião, né? Olha aqui, Vilso, eu não me afinizo contigo dentro da casa, mas eu acho que a gente vai ter que combinar voto. E a gente vai botar esse pela-saco pra fora dessa casa. Não, gente, para, para os dois. Como é que tu tem contra o cara que não veio nada contigo? E tu, Vilso? Tu tá ficando implicante igual a minha mãe. Tinha de bobeira te apresentar. Aqui, Maranhão. Esse aqui é o Vilso. Ele é meu marido, meu esposo. Cumprimenta ele. E aí, Maranhão? Beleza? Mãe, mãe. Ó, abençoa meu casamento, brother. Ok, ok. Com licença, cão. Calma aí, cão dois. Olha aqui. É... Não vejo prosperidade na conta bancária desse puto, mas eu abençoo o casamento. Ah! Viu? Valeu, mãe. Obrigadão. Obrigado, sogra. Ah, tá bom. Também não precisa de tanto, tá bom? Eu vou lá dentro agora que eu tenho que pegar algumas coisas pra me preparar pra esse casamento que vai ser no dia 26 de junho. Pô, dá um beijo gostoso aqui, meu amor. É o quê que você quer? Dá um beijo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Ficou tranquilo. Mas que isso? Que a gente já tá até noivo e você não me deu um beijinho? Me respeita. Eu escolhi esperar. Meu Deus! Roubaram minhas coisas. Quê? Roubaram meus pertences. Eu fui procurar nas minhas coisas de joias. Eu não encontrei nem aneses. Eu não encontrei cordões. Eu não encontrei o meu pingente. Mas desde quando tem pingente? Querida, era dezembro de 87. Ih, lavei história. Vem, Brito. Vou até sentar. O Moacir estava com problema de ocular. Ele não conseguia encontrar o meu ponto G. Então o que fiz? Eu botei um pingente no meu ponto G pra que facilitasse o encontro. Só que de nada serviu. Eu tive que botar o ponto G no meu próprio pescoço. E agora, sogrinha? Como é que a gente vai fazer pra encontrar o seu ponto G? Eu acho melhor que entremos nessa residência e cadermos esse ponto G. O CEP aqui é 22,468... Vem, meia zero. É minha mochila. Que roubou na tua mochila? Tua mochila é aquela ali. Essa mochila é minha. Não, essa mochila é minha. Essa mochila é minha! Ei! Meu de... Meu Deus, meu ponto G. Meu Deus, meu ponto... Meu Deus do céu. Meu telefone que eu tinha guardado da época da Eliana. Meu Deus do céu. É o meu pote que eu tinha ganhado na banheira do Gugu. Eu sentei no banquinho. Sentei. Alô? O que significa isso, Deus? O que significa é que a minha investigação falhou porque a Brit também tem rabo preso. Quê? Não, não. Ela tem tixi no preso. Rabo, não. Ela também é criminosa. Para com isso! Eu não sou criminosa nada mais. Essa mochila aí nem é minha. Não é sua? Não! Você deixa de ser sonsa que foi você com o candelabro, com a senhora e ela, ou no hall que eu sei. O que é candelabro? O que é que é hall? Você é sonsa. Você é cúmplice dele. O quê? Gente, pelo amor de Deus, até agora vocês perceberam que o bandido é... Como é que se chama? Macarrão? Maranhão! Maranhão! Gente, eu tô aqui caladinho. Eu tô com tempo de observação. Tá? Gente, é o seguinte. Basta abrir a outra mochila e procurar. Por favor. Eu vou abrir. Eu vou abrir. Vou tirar... A chave da Brit. O biscoitinho recheado da Brit. O vibrador de coelhinho da Brit. Então essa mochila é da Brit. Então a outra mochila é de... O que que tá acontecendo, gente? Quem é? Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura o ladrão! Segura! Meu Deus, que pulsos fortes. Que isso, brother? Por que que tu fez isso, brother? Sogra, eu posso explicar. Eu não quero saber justificação. Quem é que tá com o Chico? Você tá sozinho? Ah, tá. Tá bom. Mãe, tu não se ligou ainda? Que ele tá sozinho porque tu não tá vendo que a Marraia cúmplice dele? Não tem nada a ver com isso não, brother. Gente, calma aí. Então você não foi a Marraia? Quem foi? Ué, quem foi? Quem será que... Onde você tá indo, moci? Pega, moci! 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 Não assinei mais um passo! Ou eu atiro! Ih, você tá armado, sogrinha? Tô, com a chubatola. Pistola da chibaca. Ai, gracinha. Gracinha, não fala assim comigo, não, gracinha. Eu te amo muito, meu amor. Eu não sou ladrão, não. Eu só apostei no porquê online e eu perdi. Ai, como eu tava devendo, eu peguei as suas coisas pra pagar. E onde é que o Maranhão entra nessa história, brother? É. O Maranhão é o dono da banca. Era ele o dono de tudo, do jogo todo era ele. Gracinha, eu juro, eu juro pra você que eu ia ganhar uma bolada. Ele é que investe em todos os estados, é a piranha e território nacional. Muito obrigada mesmo, obrigada. Cê puxou a mamãe. Obrigada. E olha ela, cheio de presente. Ó, Maicon, os bof deram a que deram pra ela. Ficou a bola toda, hein, Coroa? Tá, tá? Eu sempre tive com a bola toda, queridinha. Não parece que você é só a bonequinha que sabe fazer não, querido. Eu já tive com a bola toda, porque eu já fui gandula do Bangu Atlético Cobre. Tá bom, querido? Que na hora era gandula que eu churava pra bola, pegava a bola. Ficou a bola. Eita, a bola na minha cara. E eu não te conheci nessa época. Não te conheci. Se bem que eu nunca joguei muita bola, porque eu sou perna de pau. A perna continua aí, o pau é que sumiu. Pelo amor de Deus. O que é isso? Que bastaria, gente. Ó, rapaz, não adianta não, porque a Gracinha, ela tá todinha na minha. Tá na minha. Presta atenção. Aqui é o bonde dos caídos. Eu com os peitos, você com os fintos. Eu... Mãe, mãe, vamos pra casa? Vamos, vamos pra casa, tá? Vamos, do verbo eu vou pra minha casa, você vai pra tua. A Marraia vai pra dela e o Mike vai pra casa do cara. Mãe? Não, manda que eu vou. Eu sei. Vai criar um problema comigo, rapaz. Eu sou pacha preta, eu não vou me responsabilizar, rapaz. Ah, mas você fala porque tá tarja preta, porra. Que tarja preta? Gente. Gracinha. Que que é? Dá licença, quer dar licença. Gracinha. Gracinha, meu amor, já tomei tudo na vida. Pinga, calote e prejuízo. Mesmo com seus dentes bambos, você é a razão do meu sorriso. Valeu! Para você. Mandou, mandou. Mandou, mandou. Mandou bem? É licença aqui que eu vou parar um negócio aqui. Pera aí. Eu tô toda arrepiada. Aê! Meu pai é um poeteiro. Ah, você também. Tô toda arrepiada que é um verso curto que chegou a me dar um soneto. Desce o microfone aqui porque eu também sou poeta. Não, não. Eu sou poeta. Vai lá, Saramago. Não vai sair coisa boa aí. No alto deste morro... Tem lixão, tem lixarada... Aham. E tem também o meu amor... Minha gracinha retata. Sou muito massa do meu pai. Aparece muito. Ah, gente. É que eu quero que vocês vão pra porra. Porque aí vai ficar do verso. O cara é pixi, porra. Que... Chega nessa cafonice de roda de poesia, senão vai atrapalhar a minha clientela. Aí quem vai rodar a baiana aqui... Aí vai ser eu. É bom mesmo. É bom mesmo. Eu pareço falhaçada porque, porra, tô afim de alguém descabelar minha palhaça e ninguém... A vovó é uma foda, tá chorando aqui, porra. Dá licença. Dá licença. Seriamente? Ah, isso é o quê? Gracinha, eu não vou desistir de conquistar o seu coração só para mim. É o amor. Mas se desistir pros fracos, melhor mesmo é nem tentar, irmão. Vixe! Gracinha! Que roda presa? Que roda presa? Que roda presa? Tá me esculachando, é isso? Tá me esculachando? O que é que você é, o Gabi Arnaldo? Que isso? Oi, maiquinho. Tu com sede não? Bora tomar uma cervejinha ali no Canário? Não, não, eu quero ver gracinha. Não, eu pago hoje. Hoje eu pago. Não, não, não. Vamos levar o presentinho. Vamos levar o presentinho. Você que levanta. Eu falo aqui, ó. Acho melhor vocês não pararem pra beber, não. Ué. Cate o quê, minha filha? Ô, pai. É o seguinte. Não, não, não. Vamos parar com essa pareça daqui. Cara, não pode brincar com a vida dos três pessoas desse jeito. Mamãe estará dentro de casa com outro homem. Né, mamãe? É que... Ué, cara, fala. Não, não sou baú? A vida é muito louca, né? Chão do porco. Nossa, que loucura. Tu lembra aquela vez em Bangu que nevou pra comer um cachorro quente? Eu nunca esqueci dessa linguiça. Sai da minha frente! Sai da minha frente! A grande palavra que vai acontecer é nessa, tira! Pouca vergonha é essa! Tu tá de sacanagem? Estava tentando, mas tu chegou antes. O que vocês estão fazendo aqui? Posso saber? Não, eu que quero saber o que esse sujeito aqui tá fazendo aqui. Não, sujeito não, querido. Não gostei do teu tom porque ele tem nome e sobrenome. Tião do porco. E aí, parceiro? 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 Parceiro eu não tenho nem no jogo, irmão. Que porra é essa? Que maneira parceira é essa? Ei, baixa o teu tom, ô vermelhão. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom. Baixa o teu tom porque eu quero mais respeito. Eu só vim dar um copo d'água pra esse homem porque um copo d'água e um wi-fi não se nega pra ninguém. Oh, oh, vocês dois aí. Eu te amo. É meu camarada, porra. Ah, é teu camarada? Então não vale nada igual a você, rapaz. Ei, putão. Ei, putão, olha o teu tom com ele, tá? Respeita as visitas, tá? Ele é meu amigo. Claro, é uma amizade profunda e de raiz, velho. Raiz de mandioca, né? É. Ô, gente. Será que só eu que tenho consciência nessa casa? Ah. Não é nada amigo dela, não. Isso já foi namorado dela. Como? É? Espera, ó. Espera, ó. Passou dos limites. Queria dar limite pra você ultrapassar. É o que eu falo pro meu gerente do banco. Olha aqui, parceiro. Presta atenção no que eu vou te falar. Vaza! Calma, gente. Calma, gente. Vaza! Calma, calma. Eu não quero ver sangue aqui. Calma, calma! Vaza! Para, calma, calma, para. Gente, vamos bater, calma. Moreira, você ficou no vermelho, porra. Você tá no vermelho? Eu fico nervoso. Eu fico vermelho com a cabeça roxa. Ah, não fica mesmo. Pico! Não fica... Então eu não vejo, porra. Você não vê porque ela não quer. Vai discutir isso aqui agora. Eu não quero discutir outra hora. Vai, vai. Só deixa o copo e também ele vai levar meu copo. Tem mais carne. Não, não vai queimar a carne nenhuma, não. Chispa daqui, cara. Não vai, parceiro. Calma, gente. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eu tô cansado de ser uma mulher requisitada e gostosa, porra. É o seguinte. Fala. Eu tô me sentindo balançado. Ai, deve ser labirintite. Senta aqui um bocadinho. Não, não. Não é isso, não. É que eu balancei quando eu te vi, meu amor. Ai, para, Tião. Que loucura, nossa. Ai, ó. Não, eu sei que as coisas acabaram rolando sem dever. Ai, que loucura, vida, porra. Ai, sei lá, Tião, eu também quero te ter. Então, eu adoraria entrar num rolo contigo de novo. Peraí, peraí, peraí. Ah, tu quer entrar num rolo, é? Tu vai entrar num rolo? Tu vai enrolar esse morro daqui pra cima agora mesmo, rapaz. É só um empurrãozinho, cumpadre. Que que é, rapaz? Tá pensando o quê? Valeu, valeu, hein? Olha lá, parece o Bruce Willis e The Rock do Metaverse. Ô, ô, Bruce Willis e The Rock, se eu fosse você, eu não me metia com Tião não, que o currículo dele é longo, hein? Porra, longa. Há muito tempo que no meu RH não vem um currículo tão longo. Porra. E qual que é o problema, gente? Aí não. Qual é o problema de beber uma água com ele? Manhã? É. Parou, hein? Parou por quê, querida? Onde come dois, come três. Come quatro, cinco, se der. Vixe. Marcelo. Chega aqui. Sim. Vou te falar uma parada. Sim. Esse galinheiro aqui tem dono. O galo sou eu, tá entendendo? Tem dois caminhos. Sim. Desiste ou cai fora. Are you ready? Are you ready? Are you ready? Desiste ou cai fora. Agora eu vou é pra dentro, cara. Namorão, namorão. Namorão, eu vou apostar dez no Whindersson e no Popó aí. Vou apostar dez. Olha aqui, cara. Que ninguém ganha nada, porra. Vai, vai. Tu vai... Aposta em mim, cara. Parou, porra. Gente, vocês não estão mais com idade pra fazer essa palestra, né? Que o Samu não está subindo essa porra dessa comunidade. Vamos circulando esses dois velhos bobos, porra. Vamos circulando. Vamos circulando. Vamos circulando. Vamos circulando. Vamos circulando. Vamos circulando. Estamos circulando. Atenção, freguesa. Você que está chegando por aqui, venha comprar um sabonete do Paplito. É um sabonete milagroso. Ele não é Mr. M, mas vai fazer mágica na sua cara. Pode comprar dois a cada dez dentistas. Recomendam... Obrigado. Obrigado, minha galera. Faz a promoção da carne. Arroz favorizado. 1,99. Alves coagrama. 3,99. Seu batilagado. Assim, 12,99. Não perca o carro. Zerinho, zerinho. Toda semana. Vai lá. Eu quero... Cuidou. Cuidou. Rainha do povo poderosa. Olhar de diamante nos envolve e nos fascina. Me deu sabonete tudo, hein, Pabllo. Esse povo é muito louco. Esse povo que compra. Britinha, teu irmão é empreendedor. Tô pensando até em virar coach, sabia? É, coach e picareta, né? Ih, qual foi? É isso mesmo. Tá doidão? Respeita minha jornada, irmão? Nasci pra ser líder, pô. É, nasci pra ser líder de pavilhão, velho. Deixa baixo, deixa baixo. Eu tô boladão já. Tô esperando aí o Tião chegar com a minha mercadoria e nada. Quem é, Maluco? Quem é esse, Maluco? O parceiro tá me doendo. Mano... Tá fazendo culpa, hein, Pabllo? Não sei lá, minha razão. Olha... Nossa, que loucura. Pabllo, eu vou querer encomendar uns sabonetes contigo, viu? Beleza, meu. Pra usar lá com as minhas clientes. Gente, é tanto perraçado que você agarraçar a minha cara. Nossa. Maicon! Maicon, Maicon! Eu acho melhor tu não fazer isso não, que isso pode trazer problema pra tu. Por que, Maluco? Pô, você tá sempre jogando balde de água pra ela na minha parada, mãe. Ai, vai chorar de novo. Tem razão, tem razão. Tem razão? Ela tem razão. Ela tem razão aonde, Maluco? Não pode falar nada com ele. Respeita teu irmão. Tá trabalhando. Toma aí a dívida da minha mãe logo. Tem mais. Pabllo! Ih, rapaz! Olha ele aí, tião, pô. Não morre tão cedo. Como é que é, Pabllo? Eita! Como é que é, Pabllo? 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 Isso dói. Pô, grande tião, tu trouxe minha mercadoria, meu irmão? Tá da mão. Maldiga, você é o melhor de sempre. Meu... Gente do céu... Tião do porco? Essa voz... Essa voz... Essa voz... Graça Meneghel! Tem carne, osso e... Chubacão. Pô, mas o tempo só te favorece, hein? Que porco! Não, eles até me chamaram. Maju me ligou pra fazer a Garota do Tempo no lugar dela. Ué, Cardio, por que tu não foi? Porque eu tava sem crime. Ô, Tempestade? Oi. De onde é que tu conhece o Tião do Porco? Eu tive uma situação com o Tião do Porco... Meio que namorei. A gente ficou. A gente ficou lá... Dezoito pra dezenove. Gente, pô. Estamos falando do início do século passado, então. Sim, tem mais de um século que eu não te mando pra casa do cacete. Ô, ô, ô. Mamãe! Mamãe, mamãe, o que é isso? Tião, caraca, que mundo pequeno, né, meu irmão? Agora que eu sei que você conhece minha mãe, conheceu a minha família, bem que tu podia me dar um desconto aí nas mercadorias, né, meu irmãozinho? Uma coisa é uma coisa, meu negócio à parte. Opa! Posso falar mamãe? Posso falar mamãe? Vamos lá dentro de casa pra gente poder beber uma água, relaxar um bocadinho, tá bom? Gente... Deixa eu beber mais um pouquinho, tá bom? Se o Moreira e o Moacir descobrirem isso aí, vai dar bem blend, hein? Ah, rapaz... Ih, olha só. Você é um roda-presa, rapaz. Que roda-presa? Só vim deixar a pizza aqui, ó. Pizza? Pizza? Isso aí. Mas não pedi pizza. Não, quem pediu foi o Tião, só vim entregar. Ô, Tião? Ai, meu Deus! Valeu, valeu. O que é isso, meu irmão? Tem que encostar em mim, brother? Ah, mas é que tu não gostou. Calma, Marraia! 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 Porra, encostou em mim! Calma! Fica confiado, pô. Eita! Fica confiado. Fica certo. Pelo amor de Deus, predador. Corrada nele. E aí, qual foi? Quem trouxe pizza? É o Tião, Tião, filha. Esse grande homem. Tá vendo, Timão e Pumba? O cara sabe fazer direitinho, brother. Olha lá. O Tião pega pesado, hein, parceiro? Você falou de Rei Leão. Me deu um gatilho de eu quero conquistar novas terras. Então, queria mandar os puto velho pra longe. Sim, estou pedindo divórcio. Sim, isto é um aviso prévio. Isso eu não tava preparando. O que houve? Mãe? Tá no vibracal. Ah, no vibracal. Tá no vibracal. Tá no vibracal. Tá no vibracal. Sim, sim. Quer uma suda? Tá no vibracal. Gostou do Rigstone? Gostei. Eu vou atender lá fora que o sinal aqui tá fraco. Não, atente lá fora que o sinal aqui é fraco, gente. Ele atendendo o telefone é a coisa mais gostosa. Ele tem classe, né? Ele nunca que vou atender um telefone dele. Eu vou atender. Aí, a gente pode... Alô, fala alto que o sinal aqui tá ruim. Hã? Ai, que homem gostoso, né? Não. Eu tô na atividade, rapaz. Ai, tava doido pra botar minha chubaca na atividade. É o seguinte, Marandrade. Eu achei um motário aqui na comunidade. Como é que é? É... Já eu vou pegar a casinha dela, moro? É... Como é que é? O que que eu tô... Que palhaçada é essa, tião do porco? Calma. Eu vou pegar a lanchada e eu rev... Olha, acaba com a tua vida, hein, cara. O que tá acontecendo aqui, bro? O que que tá acontecendo aí, velho? Ah, não. O que tá pegando aí? O que que tá acontecendo aqui? Que esse tião do porco... Ele deve voltar pro chiqueiro da onde ele veio. Esse filho da... Olha, mamãe! Mamãe, o que que é isso? Por que que você tá falando assim do tião, mamãe? Ele tava interessado na minha casa, esse puto! É o quê? Puxa vida! Nossa, mas eu confiei tanto em tu. Eu te dei mais créditos do que eu coloco no meu celular. Olha, foi um livramento. Foi um livramento mesmo desse puto. E eu fui livrar e ele foi embora. Passa daqui. Passa daqui, meu irmão! Passa daqui! Passa daqui, meu irmão! Passa daqui, meu irmão! Passa daqui, meu irmão! Passa! 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 Caraca, que você lançou! Você não vai me fazer de babaca, não, porra! Deixa, não! Pô, perdi meu fornecedor, cara. Ele ganhou o desconto, então vou. Falou! E eu que perdi meu tratamento de bereza. Não vai ter nem pizza mais aqui, pra quem vai pedir pizza aqui pra gente? Nossa, gente, eu fico satiado que ele ia rodar os meus panfletos, né? Ah, ele ia rodar, mas rodou antes. Ah, ele ia rodar! Parou? Vamos para assistir!